Olha aí galera Vitor! Olha a recepção do Bolsonaro em Belém galera Olha a recepção galera Olha aqui galera Essa loucura O cara tá eleito meu amigo É primeiro turno em 2022 galera Quase pessoal da PM é ele? Chupa ele A gente vai fazer a gente 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 A gente vai fazer a gente